Não foi quebrada agora, olha. Aí abre agora. Olha, você não daria nada por uma pedra dessa. Quando você abre, descobre esse tipo de pedra, que é esse tipo de jaspe, que o desenho simula a asa de borboleta. Olha como a natureza é perfeita, gente. Estamos nós mais uma vez para dar uma passeada, para procurar pedrinhas na natureza. Há poucos dias a gente veio aqui nesse mesmo lugar e estava bem seco. E aí deu algumas chuvas esses dias e em apenas poucos dias o matinho já começa a nascer. Até lá embaixo se formou uma lagoa. Nem parece que é o mesmo lugar. A gente vai procurar algumas pedrinhas e mostrar em vídeo para vocês, aproveitando que choveu e as pedrinhas ficam assim, olha. Em cima da terra. Olha, essa aqui já é uma peça interessante, olha. Principalmente essas peças aqui. Essas peças aqui, algumas delas têm inclusão de opala. Não é uma opala valiosa, nem que vai servir para alguma coisa. Olha só que pedrinha bonita essa daqui. Eu quase ia deixar passar. Isso aqui é um tipo de madeira petrificada, que algumas têm inclusão de opala. Não é uma opala valiosa, mas às vezes fica bonito para lapidação, porque ela dá uma coloração diferente. Às vezes fica meio azulado, às vezes fica esbranquiçado com vermelho. Tem uns desenhos legais. A gente vai procurar mais algumas pedrinhas logo ali à frente. E vamos mostrando cada pedrinha que a gente encontrar. E, gente, é incrível como quando chove, surgem pedras no mesmo lugar que a gente já andou várias vezes, que a gente nunca sequer tinha visto. Essa pedra grande aqui é um jaspe. É de um tipo bem duro. E o interessante é que, onde surge esse jaspe aqui, eu vou tentar quebrar um pedacinho para mostrar para vocês. Deixa a Carol ali trazer meu óculos e o martelo. Onde surge esse tipo de jaspe, pode dar aquele jaspe mocaita. As pernas. Olha que interessante. Isso aqui é bastante óxido de ferro. Ele tem uma coloração bonita. Ele só é áspero, mas ele dá lapidação também. Esse tipo de jaspe também dá lapidação. Embora ele seja áspero assim, mas tem uma coloração legal. Será que ele é todo dessa cor? Tem mais alguma cor? Ele está lembrando um tipo de jaspe que chama jaspe tigre ferro, que é um jaspe que ele é misturado. Jaspe com hematita. Metálica. Na verdade é chamado de jaspilito. É um tipo de jaspe raro, inclusive valorizado para colecionadores. Ele tem uma camada de jaspe e uma camada de hematita. Jaspe e hematita. Fica tudo listradinho. Se eu achar, vou colocar aqui do lado uma imagem para vocês verem como é. Chama-se jaspilito. Eu vou tentar quebrar mais uns pedacinhos para a gente ver. Acho que o martelo não vai dar conta, não. Só para a gente ver mesmo as cores dele. Tem uma cor... Não sei se no vídeo está pegando, mas é uma coloração vermelha. Olha esse amarelo aparecendo aqui. Junto com vermelho. Está me interessando um pouco mais essa peça aqui. Acho que mais por dentro ele fica mais bonito. Olha aí. Vou tentar quebrar mais um pedacinho dele. Só para a gente visualizar que pé. A gente não estava nos planos de encontrar esse jaspe aqui. Pausou um pouquinho. Olha que interessante. A gente usa a alavanca para com uma ferramenta simples a gente conseguir mover e quebrar uma pedra tão grande. Ah, no fim eu consegui tirar a peça. Agora eu vou levantar ela para a gente ter uma noção do tamanho. É parecendo uma chapa de peça. Está vendo? Pausa um pouco assim. Está usando? Não. Olha. Eu vou deixar ele aqui por enquanto que ele está aqui perto. E vou guardar essas peças aqui. Olha que legal isso daqui. Filma aqui de perto essas listras aqui. Olha. Embora ele seja áspero é uma pedra muito bonita para a coleção. Eu vou deixar essas peças aqui para a gente vai mais à frente e vai retornar para buscar essas peças aqui. Ele está parecendo uma mistura de jaspe com arenito. Vou deixar ele aqui para a gente levar ele daqui a pouco. Olha lá quem está ali. Bom, se você tiver oportunidade de procurar pedras assim eu não sei se todo mundo vai ter oportunidade de procurar pedras assim, sabe? Na natureza. E cada lugar vai ter tipos de pedra diferentes. mas é uma atividade bacana e que recompensa. Vamos levar isso daqui. Aqui já é um jaspe. Eu acho que é um jaspe amarelo. Por fora é amarelo, mas eu não sei por dentro. É, ele é amarelinho, mas não estava totalmente formado. Legal o que a gente encontrou aqui, olha só. Já quebrada. Molha, pode molhar. Molha a outra também. Eu estou achando que essas peças a gente acabou perdendo aqui porque eu não ia deixar. Olha como ela está quebrada. Olha isso daqui, gente. Esse é o jaspe asas de borboleta. Por que será que tem esse nome, né? Olha, é uma peça muito bonita isso daqui, viu? Ela é chamada de jaspe asa de borboleta. Se você pesquisar em português, você não vai achar. Você tem que pesquisar. Se você pesquisar em inglês, você vai achar essas peças aqui. Como jaspe wings butterfly. Mas em português você não acha. Olha que coisa mais linda isso daqui. Mostra como ela é feita por fora. Eu acho que foi... Olha só, por fora. Olha, como seria. É, não dá pra ver porque ela foi quebrada. Não foi quebrada agora. Olha. Aí abre agora. Olha, você não daria nada por uma pedra dessa. Quando você abre, descobre esse tipo de pedra, que é esse tipo de jaspe. Que o desenho simula a asa de borboleta. Olha como a natureza é perfeita, gente. Pode guardar, que esse a gente vai levar com certeza. E aí, cansou, não foi? Você correu lá aquela hora? Não me obedeceu quando eu chamei? Agora tá aí, cansado. Coloquei algumas pedras aqui. Só pra vocês verem o que a gente já achou até agora. Consegui lavar com um pouquinho de água. Olha a pedra, asa de borboleta. Essa madeira petrificada. Parece uma coleção de pedras diferentes. Olha isso aqui que bonito. Esse vermelho aqui. Esse aqui que é uma madeira petrificada. Olha, já é tipo um troncozinho. Esse aqui também bem colorido, nessa parte aqui. Olha que legal esse daqui. A gente ainda tá encontrando algumas ainda. Então, gente, se você tem a oportunidade de ir pra um lugar assim pra procurar algumas pedrinhas. Vale muito a pena, tá? É, gratificante coisa é você ter uma pedra que você mesmo encontrou na natureza. Uma pedra bonita, diferente. E que é algo que você mesmo encontrou. Então me despeça com essa pedra aqui linda que em breve a gente vai fazer um vídeo lapidando e transformando em uma joia. Me despeça com essa linda peça. Com o Bento, com a Carol e com o canto da Saitika. Valeu e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto